Salve galera Rapaz, é assim que eu vou dormir hoje Só não espero acordar com uma surpresinha mais fofa Porque as calçadas estão todas brancas A rua ainda tá molhada Mas se continuar nessa pegada, hein, meu amigo Olha o que é neve, parça Meu Deus, não Não quero acordar num freezer Amanhã pra entregar essa carga fica osso Se tiver acumulado neve Você no Japão, quer ver neve, põe a mão no freezer